Uma da asa, debaixo da asa, debaixo, lá longe, aquilo ali é um penhasco do mar, é de giz, chão de giz, chão de giz. Ok, vamos lá, vamos lá. A cidade de Brighton, debaixo da nuvem, olha o pier lá. Aquele pier lá, debaixo da nuvem, é de Brighton. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Ganho o cinto de segurança Vai Tô com medo Tô com medo Tô com medo Tô com medo Na praça Tô com medo 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 Acorda água lá É um cruzeiro Mãe, a cor da água Uau É um cruzeiro Acorda a água entre as duas ilhas E os Alpes atrás ainda E os Alpes lá atrás Os Alpes francês É um cruzeiro É um cruzeiro É um cruzinha Os Alpes estica na Europa inteira Os Alpes estica na Europa inteira É uma costa Tem um resort de ski Nossa Senhora Vai acordar a água embaixo Mãe, assiste Não olha pro Armando não, mãe A sombra do avião lá embaixo Nossa, uma baleia A sombra é nossa A sombra é nossa Numa viagem de uma hora e meia Neve e mediterrânea Neve e mediterrânea Cruzeiro no mediterrâneo O navio cruzeiro Estava ali O navio cruzeiro A França Que é a costa dourada A costa azul A costa azul A primeira cidade A Bélgica A França E a Espanha E o pedaço de Portugal Não, vai entrar em Portugal, pai É fronteirinha Chegando Isso aí próximo Tudo na aula A CPEG vem ali Que você tá vendo ali A Espanha é Portugal já Primeiro é Porto Portugal A Espanha vai lá É Oi, vamos descer ali Vamos descer ali Olha a cor d'água Olha a piscina, mãe A mãe não tá olhando, pai Olha lá Pra cor d'água no chão Muito bom, viu Vale a pena Continuando Vênus Mediterrâneo Quase pra Verizar No Portugal Vênus Vão Quase pra Vênus 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 A CIDADE NO BRASIL Obrigado.